E aí, beleza? Meu nome é Essias e seja bem-vindo ao canal Essias Souza. Hoje eu vou mostrar aqui pra você um produto da Rise Music, que é a minha luteiria e é um produto bem simples, mas bem interessante pra quem gosta de tocar um violão, fazer uma música folk. Eu vou te mostrar isso mais de perto pra você entender um pouco mais. Bom, esse daqui é o Stomp Box da Rise Music, feito todo em madeira, os pés de EVA, aqui tem os parafusos pra você ter contato com a parte elétrica dele. Aqui eu tenho um conector P10 e dentro dele eu tenho um captador piezo. Essa daqui é a versão Degree, porque ele tem esse grau aqui, mas logo eu vou criar outras versões aí pra você poder comprar. Na verdade, se você me encomendar, eu posso fazer aí a versão que você quiser. Eu vou falar também das versões aí pra você entender um pouco mais. Bom, qual que é a ideia do Stomp Box? O Stomp Box, ele é uma caixa de madeira, né, que você pode bater o pé e ele faz essa captação da batida do seu pé na superfície dele. Ele serve muito pra você tocar a música country, pra você tocar folk, rock, e se você se aperfeiçoar bem, dá pra fazer até algumas batidas que vai marcar bem a música que você tá tocando. O interessante dele é a versatilidade, né, no caso dessa versão aqui que eu tô apresentando pra você, é uma versão mais simples. Essa daqui eu já fiz pra mim. Se você estiver vendo esse vídeo no Mercado do Livre, provavelmente eu já tenho prontos alguns que eu já estou comercializando. Se não, não tem problema, pode entrar em contato comigo, entra no meu site www.esias.com.br Ou me manda e-mail, telefone, whatsapp, ou faz o contato aqui pelo canal pra você encomendar o seu. As outras versões que eu tenho também é a ativa, né, que tem que ser alimentada com uma fonte de 9 volts, ou então com uma bateria de 9 volts. Esse tipo de stopbox é pra ele dar uma pré-amplificada, ele tem um pré-amplificador, por isso que ele é ativo, né. E esse modelo aqui também dá pra colocar um potenciômetro, dá pra pôr um botão de volume. Então, se você quiser, tem a versão dele com botão de volume também. E também tem a opção de você ter mais um jack aqui pra fazer uma entrada pra ele. No caso, você só tem, como é o meu caso, eu só tenho essa caixinha aqui ligada e eu só tenho uma entrada. Se eu quisesse ligar mais um captador pra captar pra ele, dava até pra fazer aqui também. Então, se você quiser essa versão, dá pra fazer também. O ideal é ele tá sozinho, só ele na captação dele, né. Na entrada dele. Num canal, um canal só pra ele. Ah, esses mais... Puts, é legal, cara. Se você tiver dois canais, que é melhor. Eu, por exemplo, gosto de tocar com caixa na rua, que tenha mais de uma entrada, né. Então, nas outras entradas eu uso o stopbox. A outra coisa também aqui que eu preciso falar pra você é que eu tenho essas... Essa posição aqui, esse tampo do stopbox, ele tem uma posição mais grave e uma posição mais aguda também. Então, se você quiser marcar alguma coisa mais aguda, dá pra vir aqui na ponta, né. Eu vou mostrar mais um pouquinho, então, pra você desse produto. Pra você conhecer um pouquinho mais, ver como é que é o som dele aí. Beleza? Vamos lá? Dá pra tocar também um reggae com ele. Vou mostrar pra você. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, gostou do produto, dá um gostei aqui no vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no meu canal também pra você continuar vendo os reviews das peças que eu faço. E é isso aí. Até a próxima aí. Shalom, shalom, shalom. Falou?